Eu sempre te amarei, onde tiver estarei, ó meu amigo. Cara, isso é louco, isso é loucura. Imagina o Maracanã lotado cantando isso. Você tem que fazer o quê? Só jogar, só correr, só lutar todo o tempo. Aí Renato Augusto na cobrança do escandeio. Vem de bola levantada para a ilusão, foi tentou o desvio. A bola vai sobrar para o chute. Isso é louco, isso aqui a gente agrava na nossa vida. É uma coisa que marcou para a minha vida. Eu não sabia que ia marcar tanto, sabe? Eu não sabia que ia marcar tanto, sabe? Eu não sabia que ia marcar tanto, não sabia que ia marcar o chute. Eu não sabia que ia marcar tanto, sabe? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal